Seja bem-vindo ao canal Sandro Joyá. Não esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo com quem precisa e eu agradeço a todos vocês. Vamos agora para essa grande e poderosa oração com a Dona Figueira. É uma das pombagiras mais incríveis que eu já conheci para abrir caminhos no trabalho, no amor, na saúde, quebrar maldições. Então se concentre, faça com muita fé, porque eu tenho certeza da sua vitória. Em nome de Exu, em nome de Omulu, em nome das grandes mães feiticeiras, eu invoco a ti, a minha senhora Dona Figueira. Espíritos do mal, levantamos nosso escudo de fé contra ti e te vencemos com a espada do nosso Pai Ogum, com a magia e falange de Dona Figueira, que não permitirá que minha vida seja mais danificada, incomodada, molestada, nem por homens, nem por espíritos, nem por maldições, nem por forças ocultas. Anuncia agora, em nome das grandes mães feiticeiras, em nome de Exu e de Dona Figueira, que sejam destruídas as tuas obras malignas em minha vida e na vida dos meus familiares. Seja destruído todo o mal em minha vida financeira, em minha vida amorosa, em minha vida emocional. Pelo poder do sagrado e de Dona Figueira, faça seu pedido. Rejeito e quebro todas as pragas malignas, maldições, encantamentos, rituais, poderes psíquicos, obras de feitiçaria, enviadas para derrotar ou destruir a minha vida e meus caminhos. Vencemos a todos os poderes demoníacos enviados contra nós, por quem quer que seja. Declara agora a todos os poderes do mal, que voltem imediatamente para o lugar de onde vieram, em nome de Xangô, em nome de Dona Figueira. Em nome de Exu, em nome de Omulu, em nome das grandes mães feiticeiras, eu invoco a ti, a minha senhora, Dona Figueira, para que amarre, prenda e destrua a força de todos os meus inimigos, físicos ou espirituais. Pelo poder do sagrado e da Dona Figueira, faça seu pedido. Amada Dona Figueira, em nome de Orumilá e pelo sangue derramado nas batalhas de Ogum, eu declaro desfeitas todas as alianças, todos os pactos, todos os acordos, todos os contratos e todos os vínculos que eu e meus ancestrais fizemos com os infernos e com os demônios de maneira consciente ou inconsciente. Nesse momento eu libero o meu perdão para os meus ancestrais e para mim mesmo, porque fomos os agentes causadores dessas maldições hereditárias, que agora peço o fim, que cheguem ao fim todas essas maldições. Dona Figueira, eu confesso aqui nessa oração os meus erros, as minhas dificuldades, o meu arrependimento, as minhas faltas e prometo honrá-la e divulgar essa prece para exaltar o seu poderoso nome e falange. Pelo poder do sagrado e de Dona Figueira, faça seu pedido. Dona Figueira, creio que nessa corrente e prece serão desligadas da minha vida todas as maldições e que seja ligado na minha vida todas as bênçãos decorrente dos orixás e de sua poderosa falange. Coloca, minha senhora, teus falangeiros e companheiros espirituais para me defender dos espíritos malignos que me perseguem por gerações, que a miséria e todo tipo de doença sejam destruídos agora. Humildemente peço pelo poder do sagrado e de Dona Figueira, faça seu pedido. Em nome de Exu, em nome de Omulu, em nome das grandes mães feiticeiras, em nome de Xangô e Ogum, eu confio em ti, ó minha senhora Dona Figueira. Laroyê, sua pombogira, salve a força de Dona Figueira, pombagira guerreira, falangeira, a grande pombagira que quebra maldições, abre caminhos e transforma nossas vidas. Salve, Dona Figueira, todos nós confiamos em ti. Laroyê, sua pombogira. Essa prece deverá ser feita por 21 dias, assistindo o vídeo. O axé é esse. No último dia da oração, você vai passar pelo seu corpo, da cabeça aos pés, sete ovos brancos e depois um banho de pipoca. Você vai juntar esses ovos, essas pipocas e colocar dentro de uma blusa sua, já usada. Você vai amarrar, fazer um saquinho e colocar na porta de uma igreja, não importa o horário. Você vai chamar por Dona Figueira, para que fique ali toda a miséria, toda a doença, toda a pobreza, toda a maldição, tudo aquilo que te atrapalha e que ela venha abrir seus caminhos, te dar sorte, felicidade, sucesso e que você alcance todos os seus objetivos. Alcançada a graça da Dona Figueira, você não pode esquecer de honrá-la e colocar a sua gratidão aqui nos comentários do vídeo. Axé a todos, na força da Dona Figueira. Laroyê, sua pombogira.